Música Kleber Pereira aqui no lugar de Thiago Luiz pela primeira vez no banco de reservas desde que chegou ao Santos no segundo semestre do ano passado A expectativa é de voltar a marcar a oito rodadas aí de jejum, Kleber? Espero, espero poder voltar a fazer gol e poder ajudar o Santos a virar esse marcador É complicado, mas acho que não é impossível, vamos procurar ter um pouco mais de consciência e procurar fazer as coisas bem Rogério